No tag de volta, e galera vamos para mais um vídeo dessa vez, um vídeo de notícia urgente, isso mesmo é um reforço chegando no Grêmio, na verdade subindo da base aí para o time profissional, como o Grêmio aí está com o Orejuela desfalcado por conta das eliminatórias sul-americanas, o Grêmio resolveu aí dar uma oportunidade para um garoto da base, e a gente vai mostrar e falar tudo sobre ele nesse vídeo, a comissão técnica do Grêmio está ligada nas necessidades e já está dando chance para um garoto de 19 anos, mas antes de começar esse vídeo galera, quero lembrar para vocês que o vídeo é patrocinado pela futebolteangame.com, Então, o melhor jogo aí para vocês construírem seu time, desenvolver estádio, construir jogadores, alavancar carreiras, disputar campeonatos, conseguir montar uniformes, chuteiras, cara, muita coisa, abrir packs para vocês estarem aí cada vez mais upando o seu jogador, Então, tudo isso no futebolteangame.com e pelo link que está na descrição e nos comentários, vocês ganham ainda 200 pontos de energia para começar bombando galera, beleza? Então, manos, vamos ver agora sobre este jogador, vamos falar um pouco do lateral direito que subiu para o profissional que é o Wanderson, isso mesmo, este lateral está subindo agora para o profissional, O Grêmio então promoveu o jogador de 19 anos temporariamente, né, para o time profissional, isso porque o Rejoel está a serviço da seleção colombiana, então não vai estar podendo representar o Grêmio aí contra o Cuiabá, né, na Copa do Brasil agora, na quarta-feira, Então, teremos aí no banco de reservas o lateral Wanderson, que é o jogador que está subindo para o profissional, então conforme isso foi tudo apurado aí também pelo Globo Esporte, o Wanderson foi chamado pela comissão técnica do Renato para compor o treino aí do time principal nessa segunda-feira, E ele também treinou na terça-feira, então ele vai ficar no banco de reservas contra o Cuiabá, então com o Rejoela convocado, o Grêmio teria apenas o Vitor Ferraz para a posição no jogo, ainda nessa quarta-feira, por isso o Wanderson foi chamado nos últimos dias para ser o suplente, o garoto é titular do time sub-23, então posto que ele vai manter ainda nesta quinta contra o Bragantino, que vem disputando aí no Brasileirão de aspirantes, e também no início de junho o Globo Esporte tinha noticiado aí que o Wanderson já era observado pelo Renato, após algumas boas atuações dele no vice-campeonato da Copa São Paulo, o lateral renovou o contrato até o fim de 2022, e com uma possibilidade de ampliar por mais um ano ainda, então o Grêmio e o Cuiabá vão jogar às quatro e meia da tarde, é quatro e meia da tarde aí galera, não se esqueçam, e então a gente vai ver esse garoto jogar amanhã, ou não sei se ele vai jogar né, ele vai estar no banco né, ele vai estar no banco, mas eu queria muito ver ele entrando aí, tendo um tempinho para jogar, para a gente ver ele jogando no time principal, e aí vocês devem estar, mano, mas eu não sei como é que esse louco joga, vou mostrar agora na íntegra para vocês alguns lances, beleza? Então, aguarda aí que a gente vai ver agora esses lances, então bora assistir alguns lances do garoto. Oh cara, o que que é isso Wanderson? Mas o que que é isso Wanderson? Meu Deus cara, e isso, aquele lateral direito hein, Tu tá maluco Wanderson? Ele parece bater com as duas pernas hein, Nossa ali ó, pegou, na sobra, já deu para ver que é um lateral daqueles bem ofensivo, lembra muito o Reruela, aí é um jogador que gosta de subir, gosta de meter no gole, Gostei, gostei do estilo dele, vamos ver, vamos ver se sabe cruzar, vamos ver se sabe cruzar, Vai Wanderson, cruza, bolão mano, foi o Elias ali não, não é o Elias, não deu para ver, Ó mais um, ó lá ó, fez a tabela, lá vai Wanderson, lá vai Wanderson, mais uma na área velho, Isso aí, lateral aí que já demonstra muita ofensividade, e o lateral que também cruza, Ó, dribla também cara, dribla, cruza, lateral assim que te quer velho, isso aí meu amigo, Isso aí cara, gostei, ah tô gostando, tô gostando dos lances dele hein, Vai Wanderson novamente, domina, ó dominou, dominou não, já passou a bola ali, Que isso, que golaço, não foi gol cara, ó mais um, Deitou o cara, deixou o cara deitado no chão, deixou o cara deitado no chão hein Wanderson, Aí é crueldade, ali é ele, é ele, é ele, olha isso mano, Que isso, Wanderson hein, cruza, olha aí o cara, o cara bate bem na bola velho, Até cobrador de escanteio o cara é velho, quando eu só faço o cruzamento, É meus amigos, eu acho que a gente vai ter uma briga boa aí hein, Quando o Léo Gomes voltar também, teremos Léo Gomes, Vitor Ferraz, Rorê Ruela e agora o Wanderson, Claro, ele vai subir temporariamente né, não vai subir, não vai ficar agora como principal aí né, No time, titular ou reserva que seja, ele vai, ele vai, cara ele vai subir legal, Tá com 19 anos, quando vê aí ano que vem, final do ano que vem aí, ele se firme no time, Ou ainda, início do ano que vem ainda né, olha esse Wanderson cara, Olha aí, olha lá, Wanderson já tirou ele, mano, eu tô gostando dele porque não é só um cara ofensivo, De atar um lateral de, que vai e gosta de platáquer, é um cara que defende também, Ele tira várias bolas, ele marca muito bem, É meus amigos, o Grêmio tá uma fábrica de revelar, Revelar jogador bom hein, Tá uma fábrica de revelar jogador bom, Aí que a gente gosta hein, Meu Deus, cara, eu tô gostando demais, você não tem ideia cara, Ele tá me lembrando um pouco o Orejuela cara, Não sei se vocês também, mas tá, Me lembrando o Orejuela, Um pouco, O jeito dele, ele gosta de ir pra cima, gosta de chamar os adversários pra, Olha aí mano, ele vai ir lá pro meio, Mano, gostei, gostei, gostei mesmo cara, Olha aí, já chamou, já chamou, Meteu pra área, Bem demais, bem demais, Se esse guri aí vingar mano, Teremos, não nos preocuparemos com o lateral por um bom tempo, E lateral é uma das posições mais difíceis no Brasil, hein, Não só no Brasil, mas no mundo, né, Mas falando de Brasil aqui, Uma das posições mais difíceis de achar jogador de qualidade, O Grêmio tá revelando aí dois, né mano, O Léo Gomes, Tá machucado, Tá voltando, E agora o Wanderson, Aí mano, Um tapinha, Ah, mas daí o Mezão Travante ali, Estragou toda a jogada do cara, Olha o Wanderson cara, Parece um, Um, Um ponta, Nossa senhora, Mas daí não, né, Aí não, Vai ele de novo, Ele só quer cruzar, Não cruzou, Voltou a bola, Pensa a tabela, Meu Deus cara, E já vai puxando ali, Já queria entrar, Meu cara, O Wanderson, O Wanderson, Aí, Tô falando que é um cara de marcação também, Um cara defensivo também, Cara, Que que é isso, Passou de novo, Vamos lá, Defendeu, Legal, Defendeu legal, E olha, Por que que eu falo que o cara também é um jogador defensivo, Olha aí mano, Ele marca muito em cima, Ele não é só aquele lateral que, Que parte pra cima, Ele vai, Ele vai marcando os caras também, Olha, Ele busca, Tá carrinho, Busca na cabeçada, Marca aí em cima, Aí as, As características dele, Ó, Wanderson Oliveira de Campos, 1,70m, 69kg, Tem 19 anos, Né, E é brasileiro, Óbvio que é brasileiro, Né mano, Wanderson vai ser o que mano, Wanderson vai ser, Holandês, Wanderson, Manos, O vídeo vai ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Então temos um lateral novo, Que vai estar, Amanhã no banco de reservas, Do time do Grêmio, Contra o Cuiabá, Às 16h30, Espero que vocês tenham gostado, Deixa o likezão, Também, Não se esqueçam de se inscrever, Que é muito importante, Galera, Tem gente que não tá se inscrevendo aí, Bora bater 205 mil, Busca aí nos 210 mil, E só vamos, Vamos que vamos, É o Grêmio, É nóis, Tamo junto, Falou, Fui!